A questão do casamento com a Tess já está quase resolvida. A gente foi no hospital fazer o exame pré-nupcial. Está quase terminando todos os trâmites. Agora sim é real. A gente vai se casar, mãe. Então é verdade que você vai casar. Ai, que bom. Estou tão feliz por você. Obrigada. Está tudo voltando à normalidade até que enfim, minha filha. Mamãe, escuta. Eu vou te falar uma coisa. A gente passou por tanta coisa ultimamente. Apesar de tudo, a gente continua de pé, não é? Nunca vou te decepcionar. Eu vou usar o vestido e o véu de noiva. E então você vai ficar muito orgulhosa de mim. Então eu estava pensando que como você está triste e que o pessoal da mansão está me deixando maluca, a gente podia se divertir, fazer a minha festa da Rena. Como é, filha? E onde você quer fazer isso? Aqui mesmo, na mansão. Mas está muito frio, não tem como fazer aqui fora. A gente vai fazer lá dentro, filha. É claro que vamos, mamãe. Pensa bem, para que eu ia fazer a despedida aqui fora? Vamos fazer na sala. O tamanho dela é suficiente. Mas como que a gente vai fazer dentro da mansão? A Uliak e aquela outra bruxa não vão deixar você fazer nada. Você lembra da noite? Antes do Atas aparecer na mansão, ela mostrou as garras dela. Ela foi muito mal educada, filha. É lógico que ela não vai deixar. Ai, por favor. A Uliak e se dane. É a minha casa e a minha festa. Eu posso fazer o que eu bem entender. Vai avisar o pessoal do bairro que eu cuido do resto. Pode deixar. Como é? Os nossos vizinhos antigos aqui na mansão? A gente pode dançar todo mundo de mão junto. Tá bom, eu vou avisar para todo mundo, Efson. É isso aí, vamos fazer excedâneo. O que pode acontecer? A Uliak hoje deixou minha mãe e eu muito nervosas, Mermet. Para mim é muito difícil aguentar ela, principalmente depois de todas as coisas que aconteceram esses dias. Eu não quero reclamar dela para você, porque ela é sua irmã. E também não quero colocar você contra a parede, mas eu tenho que te dizer que se ela continuar agindo dessa maneira, eu vou ter que parar de falar com ela por um tempo. Faz tempo que a Uliak anda de mau humor. E a gente não tinha conseguido falar disso. Por favor, tenta entender ela. Ela passou por coisas horríveis. E por favor, pede desculpa da minha parte para sua mãe. Pode deixar, Mermet. Entra. Ah, Fuliak, você também está aqui. Entra. Pode entrar, filha. Vem. O que foi? Eu vim para dar uma boa notícia. Eu sei que a gente conversou na varanda hoje de manhã, mas... Tá, eu entendo. Vocês estavam nervosos, mas eu e o Ates vamos casar. E a gente já deu entrada na documentação hoje. Filha, eu realmente não aprovo mais. Se você acha que isso vai te fazer feliz, e acha que dessa vez vai dar certo, eu apoio você. Eu estou muito feliz. Vai dar certo. Olha, pai, afinal de contas, o Ates é o pai do meu filho, não é mesmo? Além disso, eu quero que a gente seja uma família feliz e que vocês também sejam. A Fuliak é a mulher que transforma essa casa num lar e eu quero fazer isso também. E já que vai ser um casamento antecipado e a gente teve alguns problemas, eu quero que se entendam melhor e esqueçam de tudo. Então eu tenho uma ideia para contar para vocês. Eu quero fazer a minha festa da Rena. Que tal? Seria ótimo. Eu acho que a gente podia alugar um lugar, um lugar grande. O lugar que você quiser. Eu tive uma outra ideia. O lugar onde a gente fica mais à vontade sempre é em casa. Por que a gente não faz aqui na mansão? O que vocês acham da ideia? Ia ser lindo. Olha, papai, eu estava pensando, apesar de eu saber que... que a gente tem um pequeno problema chamado liar, que seria legal, seria legal eu convidar os meus vizinhos, já que eu passei minha infância com o pessoal do bairro, mas eu não sei se isso vai ser possível por conta desse probleminha. Vamos por um fim nesse problema com a Uliá. Efsun, você pode convidar quem você quiser. É a nossa casa. Se você quer fazer a sua festa aqui, quer convidar as pessoas que você ama, assim será. A Uliá não tem nada que opinar. Ai, Fuliá, você é muito querida. Seja feliz, filha. É tudo o que importa. Quero ver você feliz. Assim está bom. Muito obrigado. Ah, eu não quero, Beisa. Deixa eu ver. Não, eu não quero. Não. Tira logo. Ai, por alá. Não sabem que eu estou de dieta? Eu quero entrar no meu vestido. Eu estava até pensando em virar vegetariana. Pra quê, Efsun? É magra como um bambu. Se a gente abrisse a janela e colocasse você na frente, o vento te arrastaria. Obrigada, querida. Você é uma graça. Ah, eu sei. Sabe, Fuliá, escuta, eu estava pensando em dar uma organizada no espaço. E a Beisa podia fazer isso pra gente, botar os sofás pro lado e deixar mais espaço pra... Quando o pessoal chegar, ter bastante espaço pra se mexer, já que a gente vai estar dançando e tudo mais. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Aqui é a mansão Atarrã e a gente tem uma reputação a zelar. É claro, Efsun, como você quiser. Afinal de contas, é a sua festa. Olha, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente afasta todos os sofás pro lado e aí a gente fica com um bom espaço pra vocês poderem dançar. Assim o pessoal fica mais confortável, não é? E no meio, pôr um tapete tradicional de cor vermelha. E bem no centro, a gente coloca uma cadeira verde. Ai, que boa ideia, eu adorei. Eu não ouvi direito. De que festa estão falando? Você ouviu certo, Lya. A Efsun vai se casar, então a gente tem que fazer uma festa pra comemorar. Por quê? Você tem alguma coisa contra, querida? Tenho. É lógico que tenho. Isso aqui é uma mansão? E não um salão. Ah. É mesmo? Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui não é mesmo um salão de festas. Aqui é uma mansão, mas você não é a única que mora aqui. Eu também moro. A Efsun mora. A minha mãe também. E mesmo que você não goste, todos nós moramos juntos e aqui é a nossa casa. E é por isso, Lya, que a gente tem que respeitar as decisões dos membros da nossa família. Será que você entendeu? Você não cansa de fazer drama? Todos os dias? Eu já estou cansada. O Lya, você tem que superar. A casa é nossa e não tem nada mais normal do que a gente ser anfitrião. A Efsun quer a festa dela aqui. Tudo bem, a gente celebrar um evento aqui na nossa casa. Você tem que entender isso. E, por favor, se desculpa com a dona Aitem. Mermet, sinceramente, eu acho que aqui não é um bom lugar para morar. Você parece que está cega e o resto da nossa família vai sofrer as consequências disso. Quantas vezes eu já disse para você não ficar no meu caminho? Bom apetite. Obrigada, querida. Até logo. Escuta, Beza, me serve um pouco de carne. Eu estou com muita fome. Eu vou começar a ser vegetariana amanhã. Efsun, você está feliz com o casamento? É claro. Como não estaria? um... 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 ah... um... um 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 Não, não. Não, não. A chefe dessa casa não é a Aiken, é a minha mãe, a Adibia Taham. Você entendeu? Sim, senhora. Mamãe? Mamãe? Vamos! Levanta daí! Vamos, mãe, levanta, por favor, vamos! Vamos, mãe! Levanta! Levanta! Mãe, sem você do meu lado, eu não aguento. A mansão virou um inferno. Não consigo suportar isso. Eu sei que pode melhorar logo. O médico falou. Se quiser, você consegue melhorar, mas está parecendo que você não quer. E eu sei que consegue. Por favor, mãe, levanta! Vamos, mamãe! 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 Levanta daí! Por favor, mãe! Levanta logo! Por favor, se acalma. Você está perturbando a sua mãe. Se acalma, vai. O que eu faço, Azim? Todos da mansão estão contra mim. Não sei o que fazer. Agora, todos me desprezam, sabe? O que eu faço? Tudo bem. Está tudo bem. Fique calma. Tudo vai melhorar. Você vai ver. Anda, levanta. Vamos para longe dessa mansão. Vamos. Vamos. Vem olhar. Vamos. Muito obrigada. Por tudo. Vou pegar meu casaco e a gente vai. Tá bom, meu amor. Eu te espero. Tio. Eu tô muito surpresa. Fico contente pelo que você me perguntou na mesa. Muito obrigada. Foi um pouco estranho, já que nós dois sabemos que eu te contei o que a minha tia fez com a sua mãe e todas as coisas que... que a sua mãe falou, entende? Eu não quero fazer fofoca, mas eu fiquei muito surpresa com isso. Eu não esqueci disso, Epson. Talvez algum dia, quem sabe, eu fale sobre isso. Boa diversão, tia. Tá. Muito obrigada. Tudo é segredo e mentira. Que lugar é esse? O gözler bana Eskisinden yabancı Gönlüm, tia. Gönlümdeki bu sevda Hiç dinmeyen bir acı Gönlümdeki bu sevda A CIDADE NO BRASIL 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 FOCSE QUEM PULDU? TANTO FAZ! FALA O QUE VOCÊ TEM PRA FALAR E VAI EMBORA! O QUE QUE FOI? EU VIM AQUI PARA TODAR ALGUMAS NOTÍCIAS! HAH? QUE NOTÍCIAS NURAM? HAH? NOTÍCIAS DO NECATI QUÊ?! A gente não pode falar disso aqui, entra. O que aconteceu, Nurã? Anda, me conta. Eu vou contar tudo, espera. Olha, a polícia foi na mansão. Ai, não! É, eu te juro, a Efson que contou pra mim. Então parece, parece que agora eles estão atrás do Nekat. Mas a polícia falou que não encontra ele. Agora estão dizendo que parece que ele evaporou. Pelo que parece, o idiota se envolveu em um roubo ou algo assim. Eu sei lá. Algum tipo de crime, a polícia tá achando que alguém sequestrou o Nekat e depois se livrou dele. Então, pelo visto, tá parecendo que a gente conseguiu se livrar do Nekat e Sakini. Alá! Nurã! Tem certeza? Você acha mesmo que a gente se livrou dele? Graças alá! Ai, Nurã, quer saber? Você deveria fazer uma oferenda pra lá pra agradecer. Pois é. Essa que não devia. E além disso, eu tenho outra notícia. Eu vim aqui pra convidar você pra ir hoje na mação. Pra quê, Nurã? É a festa da rena da Efson. Para de olhar pra mim com essa cara, por favor. Por favor, eu te imploro, não faz essa cara, Sakini. Por alá! Não precisa me tratar mal. Ai, alá! Eu sei que você sempre ficou do lado da Bahá. O que você quer que eu faça? Efson tá grávida do Ates. Você já sabe disso, Sakini. Ela errou. Mas ela tem que casar. O que você faria se a Cecil tivesse no lugar de Efson, hein? Coloca a Cecil no lugar de Efson, hein? O que você faria se tivesse no meu lugar? Não faria a mesma coisa? Você não ia querer que ela se casasse, Sakini. O que você ia fazer? Me fala. Eu não vou na mansão. Olha, eu não quero ver a bruxa da Uliá. Ela que é a dona? Metade daquela mansão pertence à Efson. E eu, eu sou a mãe dela e você é como se fosse tia dela. É nosso direito fazer uma festa, um casamento na mansão. E por isso, nós duas precisamos ficar bem arrumadas e dançar um pouco na frente de todas aquelas bruxas daquela mansão. Ah, tá bom, eu vou. É, eu vou pensar. Ai, Alá, para com isso. Chega, Sakini, para. Por acaso você tem uma melhor amiga do que eu? Não tem, não é? Não. E eu? Eu também não. No final das contas, a gente só tem uma outra, não é? Pra que lidar com as coisas dessa forma, hein, Sakini? É que você me magoou. Eu te magoei, Sakini. É. Então supera logo. Quem mais vai pensar em você além de mim? Ninguém mais vai pensar, Sakini. Anda, fecha os olhos. Por que, Nurã? Fecha logo. Só me faltava. Já fechei. Estende sua mão. Não olhe. Tá, não tô olhando. Nossa. Nurã. Olha. Isso parece uma daquelas bolachas que a gente vê nos filmes. É, é parecida. A Evsum me levou em um café um outro dia e eles serviram. É de uma marca importada muito famosa, Sakini. Eu guardei ela pra... Pra dar pra você. Ai, que amiga. Come metade. Ó. Ó. Nossa, que delícia. Amiga, quer que eu faça um chá? Eu quero. Tá bom. Ai, que bolacha gostosa. Papai, por que você é tão teimoso? Para com isso. Para de insistir, filha. É que vocês não podem fazer isso. Vocês são dois adultos, papai. Ela tá lá morando sozinha e você tá aqui morando no bairro. As pessoas vão começar a comentar e ela também tá se sentindo muito sozinha. Filha, eu já tomei uma decisão. Já chega de tanta mentira. Meu coração já não aguenta mais. Mas por alá, não é possível. Você tá até parecendo a Bahá. Eu não entendo a teimosia de vocês. Por que vocês são assim? A mamãe quer saber se você quer ou se você precisa de algo. Não. Muito obrigado, mas a gente não tá precisando. A Glicer vai começar a trabalhar, a Bahá já tem trabalho e eu vou ficar melhor daqui a alguns dias. O que você falou? Que a Bahá tá trabalhando? Ela tá com a mãe dela. Com a mãe biológica dela, Edson. Olha, olha. Papai, isso é muito incrível. Que bela jogada de vocês. E você fala como se fosse uma coisa ótima. A gente fez tudo que era possível pra tentar separar as duas. E agora ela tá indo trabalhar com a mãe dela. E você fica aí com essa cara. O que você vai ganhar com isso, hein? Quem tá contra quem? Eu não entendo. Olha, eu não aguento. Vocês tão me deixando maluca. Eu acho que vocês querem me deixar louca. Não é possível. Pensa no que eu te falei. Eu vou embora. Que absurdo. Isso não pode tá acontecendo. O que foi, filha? Não convenceu ele? Ele não vai voltar pra casa pra ficar com a esposa? Me desculpa, mãe. Não consegui. Olha, o papai é tão teimoso que ele parece muito com aquela idiota da minha irmã. Tá se divertindo vendo as coisas que a gente tá passando, Elias? Deixa ele pra lá, mamãe. Escuta aqui. Eu tenho uma má notícia. A sua outra filha começou a trabalhar com as Hatch. Do que você tá falando, filha? Como assim? Ela tá trabalhando com as Hatch, mãe. Olha lá, maldição. Não entendo mais nada. Quanto mais a gente tenta separar as duas, mais elas se juntam. Eu vou enlouquecer com tanta coisa. Você tem que ir lá. Vai lá agora mesmo. Tem que separar as duas de alguma forma. Tudo bem, mãe. Mas eu... Eu não sei como resolver isso. Eu tenho que dar algum jeito. Bom, vamos que já tá tarde. Vamos. Bahá! A Tess? O que você tá fazendo aqui? Eu comecei a trabalhar com as Hatch. E você, o que faz aqui? Os Atarrã compraram esse lugar e eu sou o responsável pelo projeto. Que ótimo. Bom, eu tenho que ir. Bahá! Eu quero te dizer mais uma coisa. Eu queria que você nunca tivesse deixado de confiar em mim. Eu tô querendo dizer que eu sinto muito por tudo o que aconteceu. E eu não quis ser grosseira com você naquele dia, mamãe. Mas você tem que me entender. Tem todos esses planos pro casamento e... Bahá? Ela sentou na máquina de costura? A Bahá veio trabalhar pra mim. Ah, é mesmo, mãe? Ah, mas que boa ideia. Eu acho ótimo. E eu fico muito feliz por você, Bahá. Aqui é ótimo. Vocês se ajudam aqui e... Olha, realmente, eu fico muito contente por vocês. Enfim. Eu sinto... Sinto muito, mãe. Por favor, me desculpa. Uma mulher precisa da própria mãe num dia como esse. Eu tenho um monte de dúvidas, um monte de coisa pra fazer e um monte de perguntas. Eu não quero que tenha mágoa entre nós duas. Eu preciso de você. Tudo bem, filha. Fica tranquila. Ai, mãezinha querida. Olha, eu juro que não existe ninguém como você. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tive uma grande ideia. Hoje eu tava pensando... Que você podia fazer o meu vestido de noiva. Você sabe que eu posso olhar todas as revistas e os designers franceses e tal. Eu posso comprar todos os vestidos de noiva. Afinal, dinheiro não é um problema. Mas você não acha que seria melhor se você mesma fizesse o meu vestido de noiva, mãe? Você sabe, eu sou sua filha. Você pode fazer um pra mim. Afinal, você tem um ótimo gosto. O seu trabalho é importante pra mim. Será que você pode fazer o vestido pra mim? Depois a gente pode passar ele pras outras gerações, pra minha filha e pra minha neta. Você é topa, mãe? É claro que sim.